Música Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui hoje com o Eurotruck Simulator 2 para mais um episódio aí da nossa série E hoje nós vamos trabalhar aí como motorista do ônibus do Grêmio galera Olha aí ó, tamo aí com o busão do Imortal, já vamos ligar o busão aqui ó E já vamos tá iniciando a nossa viagem galera Eu estou saindo da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul E nós vamos ir com destino ao Rio de Janeiro galera Tem que levar aí o time do Grêmio para estar enfrentando o Flamengo lá no Rio de Janeiro galera Quem vocês acham que vai passar? Já deixa aí nos comentários Grêmio ou Flamengo? Quem vai para a final da Copa do Brasil? Beleza? Vamos tá acelerando aqui ó E lembrando, quem gosta aí dos vídeos de Eurotruck aqui no canal Já deixa o like aí Se for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo Já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo Beleza? Eu estou jogando aqui com o Marco Polo G8 1600 LD da Modshop Inclusive galera, o ônibus já está disponível para compra Ok? O ônibus já foi lançado de forma oficial lá no site da Modshop E por apenas R$24,00 galera Se eu não me engano está R$24,90 Cara Quem tiver interesse de jogar com esse mod aí no Eurotruck É só estar indo lá no site da Modshop e adquirindo o seu busão Beleza? O link da Modshop está aí no primeiro comentário fixado Tranquilo? E o link do canal do Nathaniel Valeu Nathaniel mais uma vez Todo vídeo eu agradeço aí pro Nathaniel Foi o Nathaniel que fez galera Essas skins dos times de futebol né mano O link do canal do Nathaniel galera Está aí no primeiro comentário fixado Junto com o link da Modshop Certo? E segundo o Nathaniel Quando o ônibus saísse de forma oficial Ele iria lançar uma skin Com todos os times de futebol Ok? Da série A Do campeonato brasileiro Com todos os times de futebol da série A do campeonato brasileiro Então Quem tiver interesse em estar baixando de forma gratuita É só estar indo lá no canal do Nathan O link está aí no primeiro comentário fixado E baixando e instalando aí galera Enfim A gente tem que levar o time do Grêmio galera Nossa mano Estou muito perdido aqui Não sei andar aqui não galera Estou muito perdido A gente tem que levar o time do Grêmio Lá para o Rio de Janeiro Para estar enfrentando o Flamengo hoje Pela Copa do Brasil E quem vocês acham que passa galera? Eu já vou dar meu palpite aqui Eu acho Que o Flamengo vai passar Por mais que A situação interna Lá no Flamengo Não está legal Eu acho que o Grêmio Não aguenta não galera E sendo sincero Bem sincero E honesto com vocês Eu não sou muito fã do Grêmio não galera Não sou muito fã do Grêmio não Ainda mais que eles eliminaram O meu cruzeiro Esse ano na Copa do Brasil Lamentável de verdade Só porque toda vez A gente elimina eles Ou a gente é campeão Ui, ui, ui Vacilando ali galera Mas eu não sou muito fã do Grêmio não Mas enfim Eu acho, eu acho Tirando o clubismo de lado E de qualquer forma Eu continuo achando Que o Flamengo Passa do Grêmio galera Eu estou um pouco perdido aqui Eu tenho que Ajustar aqui a rota Não sei porque não está dando sinal Ali no GPS Sendo que eu já Coloquei no GPS Que eu quero ir para o Rio de Janeiro Eu vou ajustar a rota aqui certinho Para a gente não ficar perdido E aí A gente Acelera com tudo galera Porque mano É muito chão galera É muito chão para a gente andar São mais ou menos 1500 km de viagem Para mais Para mais São bem mais de 1500 km de viagem Isso eu tenho certeza Mas enfim Vamos acelerar aqui um pouquinho E quando a rota já estiver Acertadinha aqui Eu volto com você Demorou? Vamos embora Segundo o GPS galera Nós estamos no caminho certo Cara É mais ou menos Está marcando aqui no jogo Lembrando É no jogo 1600 km de viagem Até o Rio de Janeiro Ok Então tem muito chão De qualquer forma Tem muito chão para a gente andar Com certeza Eu não irei deixar Toda a viagem Aí no vídeo galera Mas a gente vai andar Um pouquinho aqui Nessa região Que eu ainda não andei Lembrando que eu estou no mapa EAA Certo? Olha aí como é que a gente vai galera Olha o busão do Grêmio Olha o busão do Grêmio Como é que vai O busão ficou bonito Viu galera Nossa mano Tamo muito rápido Tamo a 130 Opa, opa, opa Tá tendo obra aqui Ai, ai, ai Freia, 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 freia Nossa Tá tendo obra aqui Eu tava vindo embalado galera Tava vindo embalado Embaladíssimo Deixa eu vir pra faixa da esquerda Aqui já Beleza E vambora Eu tô jogando no mapa EAA Eu nunca joguei É Aqui pra essa Região Do sul No mapa EAA Tranquilo No episódio passado Nós fomos lá no Paraguai Né cara Buscar o Flamengo Aí depois da eliminação No Libertadores Coitado Aí a gente teve que ir lá no Paraguai Buscar o Flamengo E agora Nós já estamos Nós saímos ali de Porto Alegre Tamo indo com destino ao Rio de Janeiro Galera Ou seja Tamo trabalhando demais Cara Ainda tem galera O busão Do Corinthians Do Santos Do São Paulo Do Fluminense Do Vasco E do Bahia Eu acho que eu falei todos que faltam Pra gente tá gravando aqui Certo? Comenta aí Qual é o próximo Time de futebol Que vocês gostariam de ver Eu dirigindo Eu trabalhando Como motorista de ônibus Aqui no Eurotrack Deixa aí nos comentários O mais pedido Eu vou trazer no próximo episódio Mano Ai Teve gente que falou Pra mim diminuir Essa questão do ônibus Ficar balançando muito Eu disse que eu ia Diminuir Porém eu esqueci galera Perdão Vamos passar aqui agora Por Osório galera Tamo indo em direção A Florianópolis Curitiba Vamos passar por esses Todos esses lugares Mas o nosso destino Final é Rio de Janeiro Olha aí ó Criciúma Sombrio Ali ó Aqui ó Florianópolis E Criciúma É desse lado aqui A gente permanece Nessa pista Onde a gente tá Vou dar aquela reduzida O busão perdeu força Aqui galera Olha como é Que o busão do Grêmio vai Galera do céu Esse busão acelera Mano Nossa mano Tomar cuidado aqui Vocês viram aquela hora ali A gente chegou a 130 km por hora Acelera Acelera de boa E ali na frente galera Eu acho que tem um pedágio Cara Ou um pedágio Eu acho que é posto de gasolina Não sei Ali na frente tem alguma coisa E é dos dois lados da pista Eu tenho que atualizar Eu tenho que atualizar meu Eurotruck Meu Eurotruck Tá desatualizado Eu ainda não tive tempo de atualizar Tá na versão 1.47 Ainda E já saiu a versão 1.48 Parece que agora tem como até derrapar os caminhões Aliás São postos de gasolina São postos de gasolina galera Postos Shell Dos dois lados Velha guarda Beleza Vamos acelerar galera Nossa tem um túnel ali na frente Cara Eu quero ver esse túnel Eu sei que a gente tá bem longe Do Rio de Janeiro ainda Tamo a 134 km por hora Totalmente acima da velocidade Que um ônibus tem que dirigir Porém a gente tá no jogo né Deixa eu ligar aqui os faróis Tá ligado já né Beleza Vai da frente maluco Vou piscar farol pra esse cara aqui galera Vamos ver se ele vai Não pior que tem uma curvona ali na frente Bobagem 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 Galera esse lugar aqui é bonitinho mano Mano a gente tá muito rápido cara 100 km por hora Vamos passar pela terra de areia Calma Vai segurando Que não quero capotar o busão não Florianópolis Curitiba Rota do Sol e Caxias do Sul Pro lado de lá ó Vamos permanecer nessa pista aqui Vamos embora galera Tem muito chão ainda mano Tem muito chão pra gente andar Então já sabe né Vambora Galera Galera Tamo passando aqui agora pela região de Volta Redonda Resende Barra Mansa E eu acho que a gente vai descer uma serrona cabulosa aqui tá galera Eu acho que nós vamos descer uma serra cabulosa E se essa serra realmente existir Olha aí ó Rio de Janeiro a gente fica na pista 2 galera Se essa serra realmente existir já comenta aí Teve um episódio aí que a gente saiu do Rio de Janeiro cara Eu acho que foi com o ônibus do Botafogo Eu perguntei a vocês se realmente existia e vocês falaram que realmente existe a serra lá onde a gente passou Olha aí mano E tem no Blitz da PRF ainda galera Tem um posto da PRF aqui Pista 2 é a do lado direito galera Olha aí ó Tá escrito no chão aí ó SP Rio A gente tá indo pro Rio Então vamos embora né mano Nossa mano E ali na frente olha isso Parece uma montanha russa de parque de diversões Tá maluco galera PR116 cara Vamos embora Olha aí ó Bem sinalizado E aqui precisa tá Deixa eu dar aquela reduzida galera Aqui precisa de sinalização com certeza cara Vê se não dá ruim Ó o carro passando aqui com tudo mano É Mini Cooper Tem uma curvona ali galera Ó o limite aqui é 50 km por hora Porém de busão cara Acho que a gente poderia ir até mais devagar Vamos fazer essa curva aqui agora Na calma Eu não quero me envolver em nenhum acidente não galera Vamos Serra das Araras Serra das Araras Final da descida Então essa é a Serra das Araras Olha isso mano Descer na Serra das Araras Com o ônibus do Grêmio galera Vai segurando Vai segurando Vai segurando Só não pode cair imortal Ai 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 mano Galera bonito esse lugar aqui tá galera Bonito 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 E a gente tá descendo na manha Olha lá ó E ainda tem outra parte lá embaixo mano Atenção Curva acentuada Deixa que o pai tenha o dom Deixa que o pai tenha o dom Olha aí galera Vamos na calma Vamos na calma Tamo a 45 km por hora Bora Tamo terminando de descer galera Serra das Araras mano Insano Gostei dessa serra aqui tá galera Imagina o comboio de barbeiro Descer nessa serra louca aqui Ó Aqui já dá pra dar uma esticada melhor Porém controla 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 Mano tem um lago ali É e tem um carro na minha frente aqui Que se eu ficar na câmera externa Eu não vou enxergar ele não Mano vou jogar pra faixa da esquerda galera Nossa mas tem uma curvona cabulosa aqui Vamos na calma Na calma Cabulosa não né Mas é uma curva Curva descendo a serra Vocês estão ligados que não dá muito certo Ó Tamo embalado hein Tamo embalado Essa curva que eu vou fazer nessa velocidade Mentira Já pisei no freio aqui galera Mano deve Se essa serra realmente fosse assim cara Deve acontecer alguns acidentes nessa serra Serra das Araras Beleza Vambora Ó Agora é só esticar galera Só esticar Tô vendo que o trecho ali na frente também Não tá tranquilo não Deixa eu reduzir aqui Tamar mais de 100km por hora Vamos passar pro Nova Iguaçu galera Uma pedrona ali mano Pedrona aí ó Bem na entrada de Nova Iguaçu Tá reduzida E as placas aí ó Rio de Janeiro Petrópolis na esquerda Santos e Angra Pra direita Eu quero ir pro Rio de Janeiro Então a gente vai permanecer na esquerda Porém esse cara que tá no carro do meu lado Que tá indo pra Angra dos Reis Cara tá até com um negócio doido ali no carro Nova Iguaçu descoberta Vambora galera Descemos a serra das Araras Vamos passar agora pro Nova Iguaçu Então tá na hora de acelerar Olha aí mano Olha a gente chegando no Rio de Janeiro galera Olha a gente chegando no Rio de Janeiro Rio Niterói Centro, Zona Sul Zona Oeste e Angra Galera Aquele dia a gente saiu daqui Não deu pra ver direito não A cidade aqui no mapa é A Mas chegando assim Tá bonito mano E lá na frente tá o Cristo Aí é insano galera Vamos dar uma reduzida Já estamos no Rio de Janeiro galera Opa aí a reduzida que eu falei Tô aí acelerando mano Segura, segura, segura Tá muito embrasado Avenida Brasil Ó, Duque de Caxias Lá pra frente Chegamos galera Chegamos no Rio de Janeiro E o Rio de Janeiro Continua lindo Sim entra o rodoviário Niterói Campo Beleza Belo Horizonte Petrópolis Teresópolis Concessionária Scania Descoberta Beleza Olha aí galera A rodoviária tá lá na frente Cara Tem um caçambeiro aqui na minha frente Ele tá segurando Segurando a pista Ele vai virar Virou a seta ali Mandou um abraço Olha aí mano Ó o Cristo Redentor lá em cima Pior que toda vez que eu coloco Primeira pessoa assim Eu não consigo mostrar a vocês O Cristo Redentor Mas ele tá lá pra cima lá Aqui agora a gente não vai conseguir ver Também mais não Eu sei que nós estamos próximos Da rodoviária Se não me falha a memória Aquele dia que a gente saiu daqui Eu lembro de ter passado Por um lugar parecido com esse Rodoviária Zona Sul Segura Acho que estamos próximos galera Ah não caminhão Você não entra na minha frente não Estamos próximos galera Rodoviária Novo Rio Chegamos cara Olha aqui ó Vamos entrar aqui Olha os taxistas aí Como é que fica já ó Tá esperando os clientes galera Vamos dar a seta ali Pra gente tá entrando Na rodoviária Acesso somente a ônibus O que que tá chegando aqui É uma nave espacial É uma nave espacial Que tá chegando na rodoviária Não sei se eu paro aqui debaixo É mas Tem bater no caso Não sei se lá na frente tem vaga galera Não acho que não Deixa eu dar uma rezinha aqui galera Deixa eu dar uma rezinha Beleza Vambora Olha ali Ali tinha uma vaga galera Uma vaga não né Dá pra gente parar ali Mas não é possível Que não vai ter uma vaga Pra um ônibus aqui cara Não é possível Não é possível Calmou 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 Calma Calma galera Calma 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 Olha lá Ali na frente tem vaga Rodoviária Novo Rio Tá lotada hein galera Já dei seta aqui ó Vou entrar aqui Os jogadores do Grêmio Vão descer do busão agora E vão ir pro estádio galera Cada um de mototáxi Não vai ser nem de táxi não Vai ser de mototáxi Porque o ônibus não vai chegar Até o estádio não Beleza Mas chegamos galera Viagem concluída com sucesso Saímos lá de Porto Alegre E chegamos aqui no Rio de Janeiro Dirigindo aí O ônibus do Grêmio galera Vamos desligar aqui o busão Ok E quem tiver gostado do vídeo Já sabe Deixa aquele like aí Se inscreve no canal E ativa as notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Beleza Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Todo mundo que assistiu Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Falou Valeu É nóis Fui Fui E até o próximo vídeo Obrigado.